Olá pessoal, aqui é a Monique Alves, tudo bem com vocês? Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar um pouquinho sobre esse trailer que vocês estão vendo, que é um trailer que você assiste depois que você joga a demo de Resident Evil 3 pra PS4, Xbox One e Steam. Nossa, mas a demo não sai só amanhã? Então, gente, é que assim, na Nova Zelândia, já é amanhã. Então, assim, pra quem tem Xbox e PS4, no Xbox é só você mudar a região do jogo, né, do seu console, e no PS4 é só você fazer um usuário que seja da Nova Zelândia, e aí você consegue jogar a demo e assistir esse trailer. E esse trailer, ele é muito revelador. Vocês podem ver aí nas imagens dele aí que passaram agora, eu tô deixando passar em looping o trailer, e ele mostra alguns momentos bem importantes, ó, como o Brad, por exemplo, né, se abrigando com a Jill em um lugar, e o próprio Carlos também se abrigando, talvez seja esse momento que o Mikael seja ferido, agora ela fugindo do Nemesis. Eles estão aí no escritório dos Stars ali, eu acho que aquele cara que tá ali na câmera é o Dario pedindo ajuda, talvez ajudar o Dario seja uma side quest, alguma coisa assim. E olha só, a gente tem também o Kendo, né, que é um personagem do Resident Evil 2 aparecendo. Não vai ser o único, mas também, em certo momento do trailer, aparece quem? Aparece o Marvin, olha aí, olha o Marvin aparecendo ali. Então a gente tem vários momentos bem importantes nesse trailer. Um deles também foi a cena do próprio Mikael armando uma bomba, e isso eu acho que é dentro do metrô, né, tem um momento ali no trailer em que eles estão olhando, tá o Mikael, o Nikolai e a Jill, e eles estão observando, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? E aí eu acho que é esse o momento em que o Nemesis entra no metrô, no vagão, e o Mikael tem que se sacrificar, né. Inclusive pra quem jogou a demo, dá pra ver também uma interação entre a Jill e o Mikael, é o momento que eu acabei de falar aí, tem esse momento entre a Jill e o Mikael, que ele fala que ela é alguma coisa dos Stars, Valentine, alguma coisa. E, cara, eu fiquei cabreira com isso, porque, assim, o Nikolai saber da Jill, eu entendo porque ele é um dos observadores, né. Agora, o Mikael, só se, tipo, ele leu os relatórios mesmo da Umbrella sobre a Jill. E eu não sei se a Umbrella abriria os seus arquivos, os seus relatórios, pra mesmo que fosse o tenente, né, tenente da UBCS, porque não é da mesma, o mesmo grupo, não é da mesma alçada que trata desse tipo de problemas, né. Então vamos ver como isso vai se desenrolar durante o jogo. E sobre o Marvin, né, que eu também tenho essa observação a fazer aí sobre o Marvin nesse trailer. No Resident Evil 3, até foi uma coisa que comentaram recentemente comigo, que o 3 é furado porque mostra o Marvin morto, só que o Marvin não tá morto no 2, né, porque o 3, ele se passa 24 horas antes e 24 horas depois do Resident Evil 2, né. Só que o Marvin, ele não tá morto. Na verdade, quando você checa o corpo dele no 3, ele, na verdade, diz que ele está fatalmente ferido. E, assim, a Jill já lidou com muitos zumbis, com muitas situações iguais a essa no incidente da mansão. Agora ela tá lidando com isso em Raccoon City. Ela vê que o cara foi fatalmente ferido por zumbis, que é exatamente isso. Fatally wounded by zombies. O cara tá desmaiado. Pensa, se você fosse a Jill, você acordaria ele? Eu não, porque vai que ele acorda já como zumbi me morde. Então, tem essa questão lógica, né. Ele não tá morto. Ela diz que ele está fatalmente ferido. Ele deve tá, tipo... Ela fala que ele tá inconsciente, que ele deve tá... Ele deve ficar, tipo, com a respiração bem fina, né. Então, é isso. E eu não sei como vai ser nessa interação. Eu não sei se a Jill vai passar pela delegacia. Se a gente vai... Se essa morte do Marvin vai substituir a morte... Esse ferimento, né. O momento em que ele é ferido vai aparecer e vai substituir. Quando isso acontece com ele no Outbreak, né. No Outbreak File 2. No cenário Desperate Times. Então, vamos ver aí, né. Muitas e muitas possibilidades nessa reimaginação de Resident Evil 3. Além disso, também, gente, quero só deixar o convite aqui. Não vou comentar sobre isso agora, porque eu vou deixar pra outro vídeo. Mas eu também fiz uma entrevista com o Peter Fabiano, que é um dos produtores do Resident Evil 3. E tá lá no nosso site, residentevildatabase.com. Eu vou deixar o link dessa entrevista. Tem oito perguntas. Eu vou deixar o link pra entrevista traduzida lá no nosso site, na descrição. Então, vai ler, tá, essa entrevista, que depois a gente vai fazer um outro vídeo comentando melhor os pontos levantados nessa entrevista. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixa o like e comenta aí embaixo o que você achou desse trailer. Se você jogou a demo e tudo mais. Então, me conta aí o que você tá achando de tudo isso. O que você espera da parte de história, dessa reimaginação. E também o que você achou da entrevista com o Peter Fabiano até agora, né? Sem os meus comentários ainda em cima disso. Tá bom? E lembrem-se que vocês podem ser membros aqui do nosso canal do YouTube. Clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Ou em padrim.com.br barra Resident Evil Database. Ah, tá vendo esse funko aqui, ó? Eu vou sortear quando a gente chegar nos 70 mil inscritos. Então, divulga o nosso canal. Compartilha esse vídeo e os nossos outros vídeos com seus amigos. Pra que a gente possa chegar logo nos 70 mil inscritos e sortear este lindo funko. Beleza, gente? Então, é isso. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!